O Ministério da Saúde quer saber qual parcela da população faz parte do grupo de risco, quem teve contato com infectados pelo coronavírus ou esteve fora do país. Vamos ao Rio de Janeiro. Igor Santos conta pra gente agora os detalhes. Oi, Igor, bom dia. Bom dia, Renata. O Ministério da Saúde começa uma nova estratégia para identificar casos suspeitos e tentar mapear a proporcação do coronavírus em todo o país. Vai funcionar da seguinte forma. Uma central robótica vai disparar ligações para 120 milhões de brasileiros. E a partir dessas respostas, o Ministério vai saber, por exemplo, quem faz parte de grupo de risco ou teve contato com algum infectado. O anúncio do uso dessa tecnologia foi feito pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. E, entre outras novidades, também foi divulgado o adiamento do reajuste dos gemédios. Vamos ver na reportagem. Um acordo entre a indústria farmacêutica e o governo prevê o congelamento dos preços de todos os medicamentos nos próximos 60 dias. O aumento que estava previsto, é previsto por lei, para os remédios, ele ficou suspenso por 60 dias. Daqui a 60 dias, será reavaliado novamente. A decisão faz parte das medidas de enfrentamento à crise gerada pelo coronavírus. Até agora, 18 unidades da federação registraram mortes pela covid-19. Em todo o país, são 5.717 casos e 201 pessoas morreram pela doença. São Paulo segue com o maior número de casos e de óbitos, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o desafio agora é garantir equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, para evitar que eles também sejam contaminados pelo coronavírus. Para isso, o governo brasileiro comprou equipamentos chineses. Se nós não tivermos EPIs para os nossos recursos humanos, enfermeiros, médicos, todos que estão na linha de frente, nós se acelerássemos qualquer coisa e aumentássemos o número de casos, imediatamente perderíamos a força de trabalho. Então, isso é um elemento que a gente chama elemento de barreira. O ministro também destacou avanços em um estudo sobre a cloroquina. A medicação reduziria o tempo de internação no CTI. O primeiro trabalho sobre cloroquina compilado deve ser publicado em revista científica nas próximas 48 horas, que basicamente mostra que houve uma redução no tempo médio de permanência na CTI, naqueles pacientes que usaram, independente da associação com qual antibiótico. É um primeiro passo, é um primeiro paper que vem e que ajuda a gente na conta que a gente tem que fazer de quantos leitos de CTI que a gente precisa.